Meu nome é Angela Mendes, eu nasci no Seringal Cachoeira, em Chapuri, no Acre, sou atual presidenta executiva do Comitê Chico Mendes, sou militante e ativista socioambiental, sou a filha mais velha de Chico Mendes, como a gente fala por aqui, e sou tecnóloga em gestão ambiental. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A alternativa hoje para a região amazônica é a criação da reserva extrativista. É a única forma hoje que o seringueiro e o índio encontram para defender essa floresta e depois transformar essa floresta economicamente viável para a região, para o país e para o mundo. Gostaria de começar perguntando a você sobre o Acre e sobre a reserva extrativista Chico Mendes. O Estado e a Resex têm registrado índices elevados de desmatamento e, segundo notícias, sofrido com invasões de madeireiros e grileiros vindo de Rondônia e não só, e também com a expansão do narcotráfico. Eu gostaria de pedir para você brevemente descrever para a gente o que vem acontecendo no Estado da Florestania, como é que o governo tem reagido a isso e como é que isso afeta a vida de extrativistas e comunidades tradicionais. De fato, a reserva extrativista Chico Mendes hoje é uma das unidades de conservação mais atacada, mais ameaçada. Aqui no Acre, ela é anualmente a mais desmatada, onde se registra o maior número de desmatamento. Hoje a gente também luta contra o PL 6024, que pretende também reduzir os limites da reserva extrativista Chico Mendes. O governo local não dá nenhuma resposta a isso, porque ele tem uma relação muito íntima com o setor do agronegócio, que é justamente o setor que está por trás do PL, da articulação do PL, que está por trás também das invasões, das grilagens. Então, hoje a gente vê, não só na Chico Mendes, mas de forma muito mais acentuada na Chico Mendes, a presença desses grupos, dessa atuação desses grupos. Então, de um lado a gente tem invasores que estão vindo de Rondônia, mas também estão vindo de outros estados, e que se encontram com também caçadores legais, porque a gente tem também a presença desse público, de caçadores ilegais dentro da Resex, e aí as facções. E, por outro lado, o governo, o poder público, que não dá nenhuma resposta a isso. A política nossa está muito alinhada com a de Rondônia e com a do governo federal, que é abrir o estado para o agronegócio. A política de florestania que defenderam o nosso estado só trouxe o retrocesso. O governador do Acre, Gladson Cameli, defende a expansão da produção agropecuária no estado e também a criação de uma zona de desenvolvimento unindo o Acre, o Amazonas e Rondônia, chamada de Amacro. Você poderia descrever para a gente o que é o Amacro e o que os extrativistas acham desse projeto? Não existe opinião dos extrativistas, assim como não existe opinião da maioria da população atriana, porque esse não é um assunto aberto para a população. Esse é um assunto tratado a sete chaves pelos governos envolvidos e pelas suas equipes. Esse projeto envolvendo exatamente essas regiões mais conflituosas do Amazonas é hoje o palco dos grandes conflitos agrários, assim como é a parte de Rondônia e a parte do Acre que compõem essa macro. Dentro dessa perspectiva, a gente lamenta muito a não transparência, porque logicamente que o discurso é de organizar o desenvolvimento sustentável para essa região, mas esse desenvolvimento é pensado a partir de uma ótica de quem está no governo hoje. Nunca se teve uma audiência pública para se tratar desse projeto, dessa iniciativa. A PL-6024, de autoria da deputada Mara Rocha e do senador Márcio Bittar, representante da bancada ruralista acreana, é mais uma tentativa de apagamento da memória e do legado de Chico Mendes. Além de beneficiar grilheiros e infratores. Eu também digo não à PL-6024. Você tem defendido recorrentemente que a proteção da floresta amazônica seja a parte central das soluções climáticas. Mas como fazer com que a proteção da floresta seja também uma forma de suprir as necessidades socioeconômicas das populações locais? Bom, a Amazônia é resposta para muita coisa. Pode não ser resposta para tudo, né? O que pega nisso, em relação à Amazônia, é essa exploração extremamente predatória, esse olhar de que a Amazônia é apenas fonte de uma matéria-prima, fonte de... que serve apenas para atender a demanda do mercado, seja por carne, seja por soja, seja por madeira. Mas o conjunto das populações que formam a Amazônia são também o conjunto das soluções. Bom, a ONU já está aí dizendo que povos indígenas e seus territórios protegem floresta. E a gente tem um outro conjunto de populações também que prestam esse mesmo papel, que servem esse mesmo papel de guardiões a partir dos seus usos, dos seus saberes e fazeres dos seus territórios. Agora, não dá para pensar que a gente vai ter produção em larga escala disso e daquilo outro. A gente está falando de manter as identidades. Por exemplo, a reserva extrativista Chico Mendes, ela tem um milhão de hectares que já estaria no chão. Um milhão de hectares de árvores que já estaria no chão se não fosse uma reserva extrativista, que mesmo com seus problemas, mesmo com seus desafios, presta esse importante papel de manter ainda quase um milhão de hectares de florestas em pé. Que sejam respeitadas as decisões do 4º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, no que diz respeito a um modelo específico de reforma agrária para a Amazônia, que garanta o mínimo de 300 hectares e o máximo de 500 hectares por colocação, e obedecendo a realidade extrativista da região. Nesse sentido, Angela, conta, por favor, para a gente, como é que você tem trabalhado para fortalecer o Comitê Chico Mendes nessa agenda nos últimos anos? E quais são as suas prioridades no Comitê? Nós temos várias prioridades, mas o Comitê nasce com essa missão de defender e proteger o legado do MEPAG, né? Entendendo a importância hoje que as reservas extrativistas têm no combate à crise climática. Ele foi um cara que teve uma visão muito à frente do tempo, quando ele fala, por exemplo, de juventude. Então, a gente tem trabalhado muito inspirado na carta aos jovens do futuro que ele deixou. A gente entende o papel, por exemplo, hoje estratégico da juventude para a manutenção do território, para a manutenção da identidade, da cultura dos povos da floresta, sobretudo dos povos extrativistas que exploram a castanha, a borracha. Então, a gente tem, desde 2016, fortalecido aqui, ampliado a voz dessas juventudes que estão no território, sobretudo da reserva extrativista Chico Mendes, fazendo, tentando fazer essa ponte, tentando não ajudar, mas, de fato, sendo moderador de um processo de ampliação, de fortalecimento dessa juventude nos seus territórios também. De maneira concreta, como é que é possível conciliar esses dois imperativos? Quer dizer, a demanda do jovem por mais educação, o que ele identifica com a ida para as grandes cidades, e a manutenção desse vínculo com o território, com o seringal, enfim, com a reserva extrativista? Como, concretamente, vocês estão abordando essa questão? O sistema de educação, hoje, afasta esses jovens da sua cultura, da sua identidade. Não tem nada a ver. Nesse sentido, a gente vem pensando alternativas, tanto agora, nessa semana que vem, a gente vai ter, inclusive, uma reunião com a coordenadora, com a reitora do IFAC e da UFAC aqui, para a gente propor um modelo também de pedagogia para a floresta. E, por outro lado, a gente tem buscado, e o Comitê Chico Mendes existe há 32 anos, mas nós fomos institucionalizados o ano passado. Então, a gente tem buscado ampliar, de fato, essa nossa atuação, por exemplo, para isso, para tentar enxergar outras alternativas de educação para essa juventude que conecte essa juventude. O Comitê participa também da campanha Amazônia em pé. Quais são as principais propostas dessa campanha? E como é que a gente pode, ou vocês, podem viabilizá-las no contexto de crise econômica? A campanha é superimportante. Ela traz esse enxergue, na verdade, de uma política pública que já está muito atrasada, que é a regularização fundiária. A campanha Amazônia de pé busca proteger as terras públicas da Amazônia de forma a implementar esse projeto de demarcação de terras indígenas, de criação de reservas extrativistas e outras unidades de conservação. A destinação correta para essas populações. Então, a ideia é proteger os territórios, essas terras, mas também proteger essas populações, destinar elas, de fato, e que elas fazem, de fato, o uso social da terra, como fala o Estatuto da Terra. E a gente acredita muito que isso diminuiria muito os conflitos pela terra, mas também não basta criar, não basta... Tem que criar, mas tem que também ter os instrumentos certos para consolidar esses territórios e implementar políticas públicas de garantir manutenção da vida dessas pessoas nesses territórios. Por exemplo, a Chico Mendes, infelizmente, é um exemplo de muita coisa que não deve acontecer. Que ela hoje, por ser tão grande, tão extensa, o ICMBio não tem estrutura para dar conta, que, de fato, elas precisam ser, de fato, consolidadas, elas precisam ser atendidas por políticas públicas, seja de educação, seja de saúde, seja da valorização da produção e das cadeias produtivas da floresta, para que a gente possa consolidar, de fato, esse modelo. Você mencionou mais atrás o fato de o Brasil ser recordista nas mortes no campo, nas questões fundiárias, de lideranças fundiárias e ambientais. Eu queria puxar a nossa conversa agora para o papel da comunidade internacional no combate a essa violência e você falasse um pouco de qual é o objetivo do seu giro pela Europa, por exemplo, e se ele tem alguma relação com o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Philips, por exemplo. A gente não pode deixar um tema tão importante desse de lado mesmo, porque, de fato, desde que meu pai foi assassinado, mas muito antes também teve o Wilson Pinheiro, com o assassinato do Bruno e do Dom Philips, a gente acaba trazendo à tona uma coisa que normalmente fica escondida. Porque, veja bem, uma semana depois do assassinato por dois rapazes, uma liderança em Rondônia foi assassinada também, e também não teve essa mesma repercussão. Hoje a gente tem, por exemplo, o acordo de Escazu, que esse acordo amplo que garante transparência nos processos, que garante a participação da população nas investigações, em todos os processos referentes a investigação de desaparecimentos, como foi o caso do Dom e do Bruno, que se o Brasil já tivesse feito o dever de casa, a gente teria tido condições de acompanhar as coisas de forma muito clara e transparente. Mas a gente sabe que não foi assim, ninguém teve acesso às informações corretas, claras. Então, esses instrumentos, eles precisam, de fato, ser consolidados, ser implementados. O Brasil tem uma tarefa, e a gente precisa que se cumpra isso, tanto de ratificar, de operacionalizar esse acordo, até ele ser transformado numa lei, implementar, melhorar, atualizar esse programa nacional de proteção a defensores de direitos humanos, comunicadores sociais e ativistas. Então, o Brasil tem muitas tarefas. Esse vai ser, então, o foco do seu discurso lá no Parlamento Europeu no Dia da Amazônia? Não só esse. O que a gente vai falar lá, na verdade, também, eu acho que, assim, primeiro entendendo que hoje a Amazônia é explorada muito por conta de uma demanda que vem da própria Europa, da demanda do gado, da demanda da madeira, da soja. Então, acho que, assim, a gente precisa pensar em um método, de controle dessa demanda, como garantir que essa, que esse mercado, atendendo esse mercado, a gente não vai estar induzindo mais, impulsionando mais essas situações de conflitos na Amazônia. Então, se eles são, se a Europa consome esses produtos, precisa consumir de forma consciente. Ela precisa garantir que ela não vai estar induzindo, não vai estar impulsionando conflito, violência, desmatamento, assassinatos. Então, assim, os governos pensarem em mecanismos de controlar também a forma como essas empresas que estão no Brasil, que estão nas florestas, trabalhem. Chico Mendes. Sou um seringueiro. Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. Faz mais de três décadas que o Brasil e a Amazônia perderam o último mês. Na sua opinião, o que no legado dele permanece mais vivo até os dias de hoje? Olha, ele deixou muita coisa. Sabe, ele era tão incrível, a noção de coletividade dele é muito contemporânea. Então, a aliança dos povos da floresta foi esse sentimento de coletividade. As reservas extrativistas foi esse sentimento de coletividade, de cuidar juntos. Eu acho que o que ele deixou de mais belo nem foi essa concretude de ter território, mas esse olhar, essa noção de que as coisas feitas juntas coletivamente, pensadas coletivamente, elas ganham mais força e elas ganham mais amplitude. Eu acho que esse individualismo acaba sendo também responsável por muito do que a gente está vivendo hoje. E o contrário disso é isso, é a coletividade ao juntar forças, é unir pensamentos, ideias e ações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.